Fala galera, DJI Benjamim aqui, vocalista da Tchandala, e hoje será o primeiro bate-papo fora das Terras Serigis. Estou aqui em Brasília, e aí aproveitando a oportunidade para conversar, bater um papo com o nosso brother aqui, o Glauber, grande guitarrista, guitarrista da Caravelos, também gravou um excelente disco com a Dark Avenger. E aí, vamos nessa. Antes de qualquer coisa, dá aquele like, dá aquela compartilhada, mostra a galera, e vamos a esse bate-papo. Grande Glauber, seja bem-vindo ao Tchandala Talk. Uma grande honra estar aqui com você, cara. É uma das figuras que eu conheci há uns anos atrás, conheci você, o som da Caravelos, através de Rafael Dantas, que ele já tocou com você. Conheci esse som, achei magnífico o som. E pra minha surpresa, você apareceu num Dark, Dark Avenger. E pra mim é o melhor CD do Dark Avenger. Pô, obrigado. Que superou a cada disco que foi lançado, agora não vai conseguir esperar não. E aí me aparece com aquela obra-prima, o The Beloved Bones. E aí, me conte um pouco da sua trajetória musical, né? Do início, do primeiro contato que você teve com a música, como ouvinte, passando pelo contato com a música pesada, pela escolha do seu instrumento, como a guitarra, né? Por que a guitarra? E aí a gente vai conversando sobre seus projetos, suas bandas que participou. Bom, em primeiro lugar, pra mim é uma honra, né? O convite do Dejaí. Eu me afastei do Nordeste desde 2013, né? Pelo menos geograficamente. Mas eu sempre procuro estar antenado nas coisas que vêm acontecendo lá, as bandas novas e tal. E o Tchandala com certeza é uma dessas bandas assim. Obrigado. A gente trabalhou com a Metal Media, né? No Dark Avenger. E vocês também, né? Fazem parte do orquestra, né? Então, assim, automaticamente era impossível não ouvir falar do Tchandala também. E tem amigos em comum, né? O Leandro, né? Que é meu amigo e companheiro de Caravelos e tal. Então, quando eu recebi o teu contato, através da Débora, né? Falando, ó, o Dejaí tá em Brasília e queria fazer uma entrevista contigo e tal. Pra mim foi uma... Um abração, Débora aí, Rodrigo. Fez essa ponte, né? Fez essa ponte aí. Obrigadão. Foi uma satisfação enorme, né? Então, assim, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? É uma honra nossa. E, bom, vamos falar um pouco aí dessa história que começou em torno de 92, mais ou menos. 91, 92. Enquanto estudante de música, né? Mas eu ainda vou um pouco mais atrás, assim, porque a minha história, talvez, em relação a, assim, pra quem toca metal, assim, seja um pouco, assim, peculiar. Porque eu não fui um cara que começou tocando rock, né? Sim. Começou tocando e ouvindo rock, né? Eu tenho uma família que é muito musical. A minha avó, ela tinha acordeon dentro de casa, tinha escaleta, né? Então, é aquela família musical, né? De oito filhos, né? Minha avó, um deles a minha mãe, né? E mais sete irmãos homens e todos tocando violão e percussão. E a gente tinha uma banda ali. E a gente tinha aquela, na família, tinha aquela coisa de ir acampar, ainda se fazia isso, né? Ia acampar na praia e sempre tem aquelas rodas de música, enfim, nos finais de semana. E eu tive o contato com a música nesses momentos, né? Nesses momentos de encontro familiar mesmo, assim. Então, nessa época, eu era um ouvinte, né? E apreciava ali. Eu olhava ali os meus tios tocando e falava, pô, velho, daqui a um tempo eu quero estar tocando isso aqui e tal. Então, isso aí, com cinco, seis, sete, oito anos, já conhecendo aquelas coisas, aquelas músicas que eu nem sabia o nome das bandas, mas tipo, eu já ouvia banda de power corda, né? Quintetar Morial, os meus tios já tocando aquilo, já puxando aquilo. São mais regionais. Exatamente. Então, assim, a música, pra mim, ela me impactou, assim, mais na música popular, nesse meu início. O meu contato era com a música popular. Eu ia pra ensaios também de maracatus, ali na zona norte do Recife, bairro de Casa Amarela, na Praça do Trabalho, né? Que até os nove anos, oito, nove anos, eu morei na zona norte do Recife. Então, tinha ensaios de maracatus e caboclinho na Praça do Trabalho. Eu ia também lá. O nosso rico, né? É, então, o que acontece é que esse início realmente foi dentro da música popular. E aí, eu me aproximei do violão, né? Através do meu tio, Emerson, ele tocava violão. E era o violão que eu tinha acesso. Então, eu peguei, começava a tentar pegar aqueles acordes, aí me passavam alguns acordes. E a gente, e o meu começo foi esse. Quando, na fase de adolescente, foi que eu ganhei a minha primeira guitarra. Na época, ainda não era tão fácil aparecer instrumentos, assim, bons por aqui. Tem uma tia que trouxe uma guitarra pra mim de fora e tudo mais. E aí, eu realmente comecei essa coisa do estudar, mas muito ainda com aquela mentalidade de disco regional, né? E aí, teve aquele, o grande baque, assim, na minha vida, que eu considero em termos do instrumento de guitarra, foi quando eu vi o Live Bulldogan do Malmsteen, em 94, né? Então, pra mim, quando eu vi aquilo, assim, foi realmente impactante, assim. Divisou de águas, né? É, aí, primeiramente, deu aquele embrulho, aquele negócio, tipo... Querem entender o que é isso? Isso aí é complicado. E foi quando essa coisa mais do... E eu sempre gostei dessa coisa de música erudita e tal, até por ouvir essas coisas de movimento armorial e tal, que tem essa conexão da música erudita com a música regional. Então, já me chamou a atenção, né? E, naquela época, eu comecei a estudar, tipo assim, absurdamente, assim. Começava, chegava da escola e ia até 10, 11, meia-noite. E não com aquela coisa do tem que fazer. E fazer porque queria. Era gosto, né? Baixava a cabeça, assim, quando levantava... Tipo um videogame, né? Chegava, dava aquela tontura, né? E era na época que a gente botava a fita dentro do videocassete, que muitos de vocês não sabem nem o que é isso. E a gente ficava botando o slow ali pra ver aqueles links de uma forma lenta e tentar pegar. Hoje, na internet, você no YouTube consegue tudo muito fácil, né? É, muito demais. Então, meu início foi desse, na música popular, e na adolescência, estudando muita guitarra, assim. Aí, depois desse contato com o Malmste e as outras bandas, né? O Iron Maiden também, que foi meio que no mesmo momento. Eu realmente me apaixonei. Fui arrebatado pelo rock, pelo metal, mas sempre trazendo essa coisa regional dentro de mim, né? Dos 17, 18 anos pra frente, eu comecei a realmente trabalhar profissionalmente com música. Então, eu gravava muito em estúdio e comecei a trabalhar muito como sideman. Eu observo que até hoje, assim, é meio que às vezes você monta uma banda, né? Eu vejo jovens, assim, montando uma banda e meio que passam os anos tentando com aquela banda e depois para, aí vai fazer, vai tocar com os outros, né? Eu fiz o processo o inverso, né? Eu comecei tocando, tipo, com 21 anos já fazia turnê no Brasil todo, já acompanhando artistas, assim. Legal, legal. Na minha primeira viagem, assim, pra fora, que eu passava bastante, eu fiquei 60 dias no sudeste, tocando no Rio, em São Paulo. Também toquei no centro do país. Banda regional, banda... É, acompanhando artistas regionais, né? É, artistas que tem esse envolvimento, não sei, um forró, mais puxado, né? E tocava de uma forma elétrica e tal, mas com aquele pé no regional. Eu era um sideman, né? Na região da gente, você sabe quais são os ritmos, né? É forró, é... Banda baile também, eu toquei muito banda baile, mas sempre com o propósito inverso da lógica, é tipo assim... Estou me preparando aqui para uma coisa mais pessoal. A partir do momento que eu montar o meu trabalho, eu cada vez mais vou querer me dedicar a ele, né? Um trabalho autoral e sair mais desse universo de você acompanhar artistas e tudo mais. O que acontece é que no ano de 2001 para 2002, eu considero mais 2002, porque isso foi em dezembro de 2001. Mas janeiro de 2002, eu considero a fundação do Caravelas, assim. Foi o dia que eu criei o nome, eu estava em São Paulo fazendo uma turnê. E eu falei, eu sonhei, assim, estava dormindo e esse nome me veio, assim. Nessa época eu estava... pouca gente sabe disso até. Eu estava além dos Lusíadas, assim. O nome Caravelas vem de Caravel, né? Caravela... Caravelas. Caravelas, então eu queria que fosse um nome que o gringo falando, ele soasse a portuguesada, né? Porque eu tinha essa coisa... E é um nome forte, né? Bonito, escrita bonita. É, é um nome que realmente mexe comigo, porque tem um significado para mim, assim, né? São vários anos de muito trabalho, desde 2002, em cima dessa marca, desse nome. Muita gente passou dentro dessa história. O logotipo foi desenvolvido por você? Foi, foi. Foi. A escolha das fontes, aqui não tem uma fonte só, aqui são várias fontes. Foi desenvolvido para isso. É, e aí também teve alguns ajustes trabalhando com vetorização, para, né? Às vezes a fonte não não chega, mas a gente conseguiu chegar, consegui chegar num layout, assim, que eu achei, pronto. Isso representa a banda, né? Tem identificação muito forte e marcante, assim. Você bate o olho e... E aí, a partir de 2001, eu comecei a tentar esse processo inverso. Eu confesso que eu tive uma certa confusão na cabeça, porque em 2001, eu era acostumado, tipo, você acompanhava um artista, você chegava na cidade, tem um hotel. O que as bandas, vamos dizer assim, que tem estrutura média grande, tem hoje dentro do heavy metal, eu fazia isso acompanhando... Não é só o natural, tranquilo. Não, e acompanhando outros caras, né? Assim, e quando eu fui para o meu trabalho autoral, meio que você, meio que você dá um downgrade, né? Assim, e aí você exige mais do som, você exige mais das coisas. Às vezes até alguém pode achar, pô, velho, esse cara é chato, esse cara... É porque... A sua referência é uma coisa maior. É, a minha referência do business, assim, de como funcionavam as coisas, ela era uma e eu queria que a banda funcionasse dentro disso, né? Eu sempre fui bem exigente nesse sentido, assim. Mas, assim, com muito trabalho e esforço, eu cada vez mais fui saindo mais dessa coisa de trabalhar como side man e fui me dedicando mais ao cara velho. A gente, a banda lançou em 2007 o Lighthouse & Shed, que foi o primeiro CD, né? Com uma formação. Em 2010, com uma nova formação, a gente lançou o Knowledge Machine, que muitos consideram dos dois álbuns o grande álbum, assim. E meio que o que sacramentou, vamos dizer assim, a linha da banda, né? O Lighthouse & Shed é um CD, é um debut em 2007, mas é um CD que ele é um compêndio de ideias desde o início da banda. Então, assim, quando ele saiu, ele não era um disco que representava o cara velho dali pra frente. Foi um registro, porque deveria existir, né? E foi o que foi feito. Do que a gente fez do início, que a gente nasceu numa época do boom do power metal melódico no Brasil, né? Então, evidentemente, que no início a banda tinha essa pegada mais melódica, vamos dizer assim. Mas de 2002 até 2007, o pensamento já era outro, mas havia necessidade desse registro e foi registrado. Essa primeira formação, como foi que se deu a formação? A primeira formação? Você já tinha contato com os blocos? Então, o Caravelos surgiu como um projeto meio que de, tipo, eu quero fazer um CD. Eu criei o nome de uma banda e queria fazer um álbum, né? E queria que desse álbum eu conseguisse fazer shows, né? O que acontece é que foi um processo, naquela época, foi um processo, porque Recife também não tinha essa coisa toda, assim, de uma abundância de músicos, assim, que tocassem o estilo, assim, né? Então, a banda teve reformulações, assim, bastante reformulações, umas mais lembradas, outras menos lembradas. Eu agradeço a todos, independente, alguns nem chegaram a registrar nada em termos de gravação, mas agradeço porque dentro da história da banda, é um processo, né? De alguma forma, ajudou a pavimentar essa história. Mas, da formação do Lighthouse & Shed, tem o Charles, que é um grande batera. Na época, é um cara que entrou na banda e somou muito, que era um cara que, culturalmente, em termos de heavy metal, tinha muita coisa de influências antigas, coisas que eu aprendi com ele. Coisas que eu sou fãs, eu sou fanático de Memento Mori, vocês conhecem, Forbidden, Solitude É Tú, um CD no Adagio. E isso reflete hoje esse network, essa troca com essas pessoas que passaram pela banda, dentro do meu estilo hoje de compor, eles vão ficando certas raízes, assim. O Cara Velhos, eu considero hoje, é uma banda que toca metal progressivo, mas ele, ela é uma banda que ela não soa feliz, ela é uma banda que ela soa soturna, né? É um prog metal sombra, né? Ele tem um tom meio dark, né? Meio sombrio. É, e isso foi uma história que foi construída aos poucos, né? Depois entrou o Daniel, que tá até hoje comigo, em 2003, 2003 o Daniel entrou, a demo do Cara Velhos até, antes de chegar a época do Lighthouse, a demo, quem gravou todos os teclados fui eu, a gente chegou a fazer vários shows, assim, fora do Pernambuco, inclusive, e o Daniel tocando as coisas, imagina, as coisas que eu gravei, né? Mas o Daniel era super novo, assim, o Daniel tinha, sei lá, 14 anos de idade, assim. Ele era muito, muito novinho, eu, e... Tá comigo até hoje, né? A Paula, né? A Paula Araújo também participou, tem o Pedro Lee também, enfim, foi uma formação meio dos amigos, dos brothers, que a gente se conheceu, e tinha meio aquela coisa de anúncio, de cartaz em estúdio, sabe? Essa era uma época ainda desse tipo de contato. E a gente fez esse registro em 2007 do Lighthouse in Shadow, né? Foi o primeiro disco da gente desse, esse compilado de ideias, de músicas que a gente fez. De ideias, de passagem de integrantes, cada um deixando sua marca. Exatamente, é. O Lighthouse in Shadow tem muito de várias pessoas, assim, é... Ele não é um disco que ele tem a cara muito de uma pessoa ou outra, é um disco como várias pessoas passaram, e foi um disco que foi feito de uma forma muito democrática, o Lighthouse in Shadow. O Knowledge Machine já é diferente, né? A banda, ela foi... Direcionado, né? É. Mais cansado, né? É, e eu posso dizer, assim, que eu meio que concentrei as coisas, assim. É... Porque eu precisava direcionar a banda para o que eu achava que a banda tinha que soar. Tinha que soar. Entendeu? Entendi. É... Algumas vezes, quando você abre muito, você meio... É por isso que às vezes... É, você acaba perdendo a mão daquilo, né? É, é por isso que as pessoas falam do David Mustaine, né? Não, o David Mustaine... Não, porque ele dá o pulso, ele faz... Mas, assim, eu entendo de certa forma, entendeu? É... O Megadeth é o que é o Megadeth, porque toda banda tem alguém que precisa dar o caminho, né? E as expressões chegam... Contribuem... Contribuem dentro daquele nópte, né? Tem rente no nópte, isso. Então, meio que no Caravelos eu assumi esse papel, assim. Então, é... O Knowledge Machine é um disco que realmente eu concentrei as coisas e chamei todos para participar, contribuindo com aquelas estruturas de arranjo, de passagens e tal que eu tinha criado. E deu muito certo, porque realmente é um disco diferenciado. É um disco que até hoje é lembrado, assim. É um disco que soa moderno hoje. Sim. Ainda, considero. Sim. Ele tem um tipo de gravação da época, mas a sonoridade dele é muito moderno. Sim. Dos arranjos, né? As ideias... As composições e estruturas da música são modernas. Tem alguns efeitos de sintetizadores também que a gente usou. Eu considero que a partir daquele disco, o Caravelos, ele meio que construiu a cara dele, assim. Soa Caravelos, assim. E em termos de estética sonora mesmo, assim. É um disco muito importante na discografia da gente, né? O que acontece é que foi feita uma formação com essa formação. Aí veio o Rafael, né? O Rafael Dantas, que cantou na banda. Tinha o Clayson, tinha o Pedro, o baterista. Daniel continuou comigo. E aí a gente fez vários shows, hein? Tocou em várias cidades do Nordeste. Tocou em Maceió. Acho que talvez em Maceió a gente tenha ido umas duas ou três vezes. Tocar lá, fizendo shows importantes lá. Tocando com o Hangar. Eu acho que o Hangar foi uma das bandas que a gente mais tocou, até junto. Principalmente que eles iam pro Nordeste. A gente sempre tava junto. Daniel colava no Fábio também e tal. E foi uma época muito legal. O que acontece é que quando, quando, acho que em meados de 2013, mais ou menos, a minha vida mudou, né? Porque eu me transferi para Brasília, né? Por conta própria necessidade de... O concurso público. O concurso público, tá. É, eu e minha família, nós viemos pra cá por conta de concurso público. E não teria como eu não vir. Eu teria que vir. E aí, eu tive que realmente dar uma pausa. Eu deixei claro pros meninos isso. Que eu tinha que dar um pausa na banda pra eu poder reestruturar a minha vida. Sim, e aí definiria tomar... Porque o Cara Velas, eu não ia acabar o Cara Velas. Nem pretendia também, no primeiro momento, reformular a banda. Por que eu estou mudando de cidade? Eu nunca faria isso, né? O que eu precisava era de um tempo, né? Pra que eu pudesse me... Organizar. Me reorganizar e retomar esse trabalho com a banda, né? E como também estava num processo de... O ciclo do Novo de Machines tinha sido fechado, né? Então, assim... A culminância com a produção do disco, com a finalização dele. O CD foi lançado no mundo todo, né? Saiu pela Metallurgic Records, a gravadora canadense. Esse disco, inclusive, nunca saiu no Brasil. É um disco que só saiu. Só foi prensado fora. Foi vendido no Japão. Enfim, é um disco que circulou bastante. A gente fez shows e tudo mais. O lançamento dele foi com o Angra no Internacional. O Angra lançando, na época, o Aqua. E a gente lançando o Knowledge Machine. Já começou bem, né? E se encerrou esse ciclo. Inclusive, a gente já estava começando a se juntar pra compor coisa nova, né? Quando teve essa mudança de planejamento. De planejamento de vida. E aí, em 2013, eu me mudei pra Brasília. Nesse interim, os outros meninos... Eu acho que o Rafa foi pra São Paulo, né? As outras pessoas foram fazer outras coisas. Tocando as vidas dele. Tocando, cada um tocando a sua vida, né? E aí surge na minha vida um cara que, pra mim, se tornou um irmão pra mim, né? Irmão, no sentido quase que literal mesmo, assim. Ele primeiro um amigo e se tornou um irmão. E eu faço questão de falar dele com o maior carinho. Porque, realmente, é um cara diferenciado. E tem que ser... Eu tenho que fazer esse registro. E se chama Mário Linhares. Esse cara, ele é um gênio. Foi um gênio. E um cara extremamente diferenciado. Muito diferenciado. Muito criterioso. Muito exigente. Entendeu? Exigia de quem trabalhava com ele. Mas se você trabalhasse bem e fizesse certo, não tinha problema nenhum. Um cara que construiu, o nome que construiu, com muito trabalho e com muito amor ao que ele fazia, né? E ao que ele criou, que era o Dark Avenger, né? Sim. Então, no primeiro momento, eu conheci o Mário. Eu estava acabando de chegar em Brasília. E eu não conheci ninguém em Brasília. E a gente... Eu mandei uma mensagem pra ele. Opa, Mário, aqui é Glauber. Eu sou do Caravelos, né? Ele falou, conheço o Caravelos e tal. Ele já conhecia o trabalho da banda. E, cara, eu estou chegando em Brasília, não conheço ninguém. Sou um amante do Heavy Metal. Qualquer dia vamos marcar pra gente tomar um café e tal, não sei o quê. E a gente começou a se encontrar, a conversar, a falar sobre música e tudo mais. Ele tinha acabado de voltar de uma turnê na Europa com o Harlequin, que era uma outra banda que ele tinha de Thresh. Thresh misturado com elementos sinfônicos, enfim. E ele estava reformulando o Harlequin. Depois da turnê, a banda meio que se desmanchou. E ele estava reestruturando o line-up do Harlequin. E nesses papos, e vai pra lá e vai pra cá, ele me convidou pra fazer parte do Harlequin, que era essa banda que ele tinha, em paralelo ao Dark Avenger. E que queria fazer um novo álbum. Eu falei, cara, eu estou chegando em Brasília agora. Pra mim seria uma honra, mas... Bom, a gente pode tentar, né? Então, ótimo, vamos lá. Então, a gente começou a trabalhar junto no Harlequin. Muita gente não sabe, mas o Baby Love of Bones, tanto conceito, quanto a plástica do disco, foi feita e criada para o novo álbum do Harlequin. É, eu li uma entrevista que eles estavam preparando, né? Do Harlequin. E aí, sim, eu não lembro se foi uma entrevista escrita, foi vídeo, não sei. Que aí, Mário falou, vamos gravar com o Dark Avenger. Essa já estava pronta, eu acho que... É, o que acontece foi o seguinte, quando eu cheguei aqui no Distrito Federal, o Dark Avenger, ele estava em uma pausa, sei lá, de 10 anos, mais ou menos, né? E eles tinham gravado, mas isso estava guardado, o The Lamento, que é o penúltimo álbum, né? Sim. E depois de vários anos... Que é a segunda parte, né? A segunda parte do Tales of Avalon, né? E terminou que esse CD foi tirado da gaveta, enfim, e ia ser lançado. Foi lançado em 2013, né? E eu já estava compondo o novo disco do Harlequin, né? Eu já estava trabalhando com o Mário. Inclusive, tem um lance interessante, que se você for ver o show de lançamento do The Lamento, eu estou no coral. Eu estou no coral do The Lamento. Não é que eu sou cantor e fui tocar guitarra, eu toco guitarra muito tempo, né? O que acontece é o seguinte, que eu sou produtor musical também, né? E uma coisa que eu tenho em mim, enquanto produtor, eu sou um fuçador e, vamos dizer, na terra da gente chama de enxerido. Não sei como é que fala enxerido. Então, assim, eu toco baixo, eu arranho, vamos dizer assim, teclado. Eu toco um monte de coisa, portamente, né? Mas, assim, enfim, faço várias coisas. E dentre uma das coisas que eu gosto mais de fazer é arranjar para coral. Então, eu faço arranjo de couro, inclusive todos os corais do The Beloved Bones, eu gravei com o Mário. Então, todas aquelas aberturas, aquelas dobras e tal. Então, assim, quando eu já estava gravando, vamos dizer, as guias do Harlequin e tudo mais, a Mário falou, cara, velho, eu vou lançar o The Lamento, vai ter o show de lançamento do The Lamento, eu estou precisando de um homem para cantar no coral, porque está faltando um cara. Eu falei, cara, eu sou guitarrista, eu faço isso dentro de um estúdio, né? Abrir voz e tudo mais. Eu não tenho, assim, interesse de participar desse tipo de... Aí ele me chamava de Graubão. Falar, Graubão, faça isso aqui pelo irmão. Faça isso pelo irmão. A confiança que ele tinha no seu trabalho, né? Então, vocês estão me vendo naquele show do lançamento do The Lamento, mas foi realmente um pedido dele, né? Assim, eu vi que ele realmente estava precisando de mim. Para suprir um pedido dele, né? É, e aí eu fiz, eu fiz, né? Aquele show foi uma apresentação, eu dei essa força, inclusive eu tinha uma viagem marcada para Recife no dia da apresentação e eu consegui remarcar para o dia, um dia posterior ao show, na manhã seguinte, inclusive, e ele me levou no aeroporto e tudo mais. Não tem esse negócio de Uber. Falei, Galbão, você vai lá, quebra esse galho para o irmão e no outro dia eu levo você no aeroporto e tal. E eu participei, foi legal. E eu continuei produzindo o CD novo do Harlequin, né? E aí, em 2013 para 2014, a Omar descobriu que estava com câncer, né? Estava com câncer. E meio que o Dark Avenger deu uma parada, né? Deu uma parada novamente. E o Dark Avenger realmente ficou sem chão. Porque todo mundo, cada um foi fazer suas coisas. E o Mario ficou meio... Meio só, né? E quando foi, alguns meses depois, ele realmente fez o tratamento e começou a melhorar. E você como cantor, você sabe... Ele teve um tumor de... Mais ou menos assim, nas costas, assim. Você sabe que a musculatura das costas para um cantor... Toda musculatura de um cantor, ela funciona, né? Para te dar sustentação, para te dar emissão. Tudo, os glúteos, as costas. Teve um show que ele fez, ele estava... Não, o show em São Paulo do The Lament, ele caiu. Caramba. Ele caiu. Porque ele se entregava muito. É, a interpretação dele era incrível. E ele conseguiu realmente se recuperar. E nessa recuperação, nesse processo, ele continuou escrevendo o conceito do The Blower of Bones, né? E... Que era para o Harlem. Sim. Até o ponto que ele chegou e falou Glauber, eu estou reestruturando o Dark Avenger e eu quero você no Dark Avenger. Aí eu olhei assim, eu falei, cara... Massa. Mas eu não dou conta de duas bandas. Porque, deixa aí, eu sou um cara que eu me entrego muito a uma coisa. Sempre foi o cara Velos. Sempre foi o cara Velos. Sempre foi o cara Velos. Quando eu dei a pausa no Cara Velos, e é uma situação que eu nunca imaginei que fosse ter. Porque, assim, eu não imaginava me entregando de corpo em alma para uma banda que não fosse o cara Velos, né? No caso, o cara Velos era por conta de uma distância geográfica que eu tinha do resto da banda e eu não tinha como continuar naquele momento. Mas, com certeza, eu pretendia dar continuidade ao trabalho na banda. Surgiu essa questão do Harlem, que eu assumi esse papel. Mas quando ele falou o Dark Avenger, eu falei, Mário, eu não consigo dar conta de produzir alto nível um CD do Harlequin e o CD do Dark Avenger, né? E tendo outras obrigações de trabalho, né? Família também, enfim, um monte de coisa. E aí ele falou, Gravão, o que é que você acha? Eu falei, velho, eu só posso dar conta de um. Aí ele falou, então, o que é que você acha? Aí eu falei, então, vamos fazer o Dark Avenger. E dar um pause no Harlequin. Aí ele falou, ótimo, o que é que você acha de a gente pegar tudo que a gente tava fazendo pro Harley e colocar no Dark Avenger. Por quê? Não é uma forma de ganhar tempo. Muita gente não sabe, mas Mário é um amante do Thrash Metal, um amante da música agressiva, né? A gente, eu adoro o Vader. Ele ama o Vader também, amava o Vader. Então a gente ia pra show do Vader, um show do Vader aqui em Brasília, foi bater lá, bateu foto com o Peter, conversou com ele. Enfim, a gente gosta da música pesada, né? Mas o que acontece é que muita gente às vezes remete muito a ele ao trabalho que ele fazia de 20, 25 anos atrás. Mas o Mário, ele tem essa veia heavy metal, vamos dizer assim, cru, né? Então é um cara que é fã do Judas Priest, entendeu como é que é? Ele era fã do Man of War, entendeu? E gostava de coisas assim mais soturnas, como o Memento Mori, do Missaia. Não sei se você conhece, é um trabalho paralelo que ele fez. Tem o Kendall, mas... E ele fez o Memento Mori, que tem o... com o Michael Webb, né? Enfim, são sons mais soturnos, assim. E o que acontece é que no Harlequin, na verdade, ele já fazia o som que ele queria fazer. Ele não fez no Dark Avenger porque não havia espaço por conta das... Ele já tinha um... Dos outros gostos, enfim. Mas quando ele viu a possibilidade, nessa reconstrução do Dark Avenger, de se criar algo do jeito que ele realmente... Que ele realmente pensava. Gostaria de fazer, e principalmente que tivesse a ver musicalmente com um conceito denso que ele ia falar, que era sobre The Blob of Bones, que fala sobre você sair de uma situação de inferno. Cada pessoa tem um inferno. Eu tenho o meu inferno, você tem os seus. O meu não é pior que o seu. O pior que tem pra você é o seu. Cada um sabe do seu inferno. O pior inferno é o seu próprio inferno, né? E o disco, ele trata disso, né? O The Blob of Bones trata disso. Eu lembro que nas entrevistas que eu fãzaço do Dark Avenger, e nas entrevistas ele falou que seria dividido em duas partes, né? Sim, sim. E aí ele deixou alguma coisa? Vocês escreveram alguma coisa? Tem alguma coisa guardada? Não, não tem nada guardado. Nada? Nada. Porque é o seguinte, o Dark Avenger, nós lançamos o The Blob of Bones, foi um dos discos mais aclamados de 2017. Pra mim é a obra-prima do heavy metal mundial, cara. É um disco que eu tenho muito orgulho. Orgulho não seria a palavra certa. Tem um sentimento muito forte. É, satisfação. Transborda. Porque é um disco que passa uma mensagem muito forte. Eu ouvi pessoas virem falar assim conosco, em festivais de Santa Catarina e tudo mais, a gente tocando, e chegar uma pessoa e falar assim, pessoal, ouvindo esse disco, eu tava com uma vontade de me matar. Depois que eu ouvi esse disco, eu desisti. Vocês me salvaram. De uma renovada. Cara, ouvir isso de um ser humano, pra mim, isso já compensa... Conseguiu atingir a... Isso compensa a minha existência toda. Porque se na minha vida, até hoje, a minha arte, né, salvar uma vida, pra mim ela já valeu a pena. Entendeu como é que é? Então, assim... A gente, na Tchandala, conversando, principalmente com o baterista da Tchandala, a gente conversando, a gente chegou na conclusão que se a gente conseguir fazer com que nossa música atinja o ouvinte e mexa sentimentalmente pra ele, então o nosso objetivo foi mais que... Sim, alcançado. De alcançado. Imagina ouvir uma parada de morte ou não, de cessamento de vida. Deve ser algum... É, porque o The Beloved Bones, ele é um disco... Ele é um disco... É um disco... Não é um disco fácil de ouvir. Ele não é um disco fácil de ouvir. Não foi feito para ser um disco de fácil aceitação, porque o que é dito é duro. Sentimento cru. É duro, né? Ele... É o emocional e o racional se degladeando durante o disco todo e o racional metendo o dedo na cara do emocional. Tipo, dizendo tudo que muitas vezes uma pessoa não gostaria de ouvir de ninguém. Então, assim, não é um disco fácil de ouvir. E musicalmente, ele é torto. É, ele é muito completo. Ele é muito torto. Profundo. O necessariamente torto para que tenha uma conexão perfeita com a parte lírica. Então, musicalmente tem aquelas coisas meio... Até tem gente que às vezes remete um pouquinho às coisas meio do Nevermore. Tem umas segundas menores e tal. As guitarras são dobradas de uma forma mais bizarrenta, vamos dizer assim. É para causar um mal-estar. Para chamar a atenção para o que está sendo dito. Então, é um disco, assim, eu considero um disco, assim, realmente... É... Que para a história do Dark Avenger... Eu falei para o Mário quando o Mário me convidou para entrar no Dark Avenger. Eu já vinha trabalhando com o Hard aqui e tal. E ele me convidou para o Dark Avenger. Eu falei assim, Mário, eu vou topar. Certo? A gente vai, como eu te disse, a gente tem que escolher um. Não, então vamos fazer um Dark Avenger? Agora, eu não gostaria de fazer nada similar a qualquer coisa que o Dark Avenger tenha feito antes. eu quero colocar na discografia da banda a minha parcela de contribuição. A sua impressão. É, né? A minha marca, junto com você e junto com as outras pessoas. Sem descaracterizar, mas... Exatamente. E, assim, é muito claro lá que ali é o Dark Avenger. Só que é um Dark Avenger com... Com maturidade. É, diferente. Gigantesca, cara. É diferente. É diferente. Você não consegue remeter facilmente a coisas como o Halloween, como essas coisas. é uma sonoridade muito própria, cara. É, eu acho difícil até de comparar com outras coisas, assim. Eu acho que, é... Meio que, realmente, ali, realmente, era um pontapé de um novo momento dentro da banda. E o Dark Avenger, ele parou num momento que, assim... Eu tenho uma satisfação para o ponto que a gente deixou a banda. O Dark Avenger, como eu estava dizendo, o 2017 foi o ano que o disco foi um dos discos mais aclamados, mais bem avaliados do país, lançado fora do país também, no mundo todo, né, por uma gravadora italiana, Rock Shots. E nós tínhamos uma turnê europeia fechada. Fechada. Era líquido e certo. Fechada, esperando a data para que viajasse e desfizesse. Então, assim, a gente ia fazer toda essa parte central da Europa. A gente ia da Grécia, Itália, República Tcheca, Polônia, Alemanha, acho que, talvez, Holanda. E aí, a gente ia para a Rússia. Ia fazer mais umas nove datas na Rússia. Eram em torno de 30 dias de turnê fechada já, né? E que, infelizmente, não aconteceu, mas eu também, já não gosto de ficar muito assim, ai, como me lamentando. Porque eu acho assim, o que tem que acontecer, acontece, né? Talvez algumas outras coisas acontecessem se estivéssemos lá. Sim. Não tão boas, de repente, né? Eu não sei, não tenho como prever, mas eu acho que tudo acontece por um motivo ou deixa de acontecer por um motivo. Eu acho que o que fica de bom e que eu fico muito feliz nesse tempo que eu tive no Dark Avenger, eu trabalhei de uma forma muito intensa, né? Muito intensa mesmo, assim. E eu acho que de uma forma muito produtiva. Eu virava madrugadas produzindo o CD do Dark Avenger. Verdadeiras madrugadas. Eu dormi três e meia da manhã, quatro horas da manhã para estar de oito horas no estúdio. Porque você via o resultado e queria... Não, porque cada nota naquele disco ela não é colocada de forma leviana. Cada nota, cada arranjo cada arranjo de orquestra, cada coisa ali intensidade e harmonizações. Cada detalhe foi pontualmente colocado. Não tem nada colocado aí, mano. Tudo é muito bem construído, muito bem desenhado. E por ser um trabalho de guitarras de sete cordas o Dark Avenger nunca tinha usado. Eu falei, vamos colocar. Vai ser um lance diferente. O CD é denso, é pesado, ele precisa de massa. Então vamos colocar o sete cordas. e realmente o som de guitarra já deu um grande diferencial. E com essas harmonizações mais tortas, toda a parte de construção sai muito daquela coisa. Não é tonic terça, aquela coisinha muito simples. Então, quando tu começa a trabalhar com certas harmonizações mais bizarrentas, fica mais complicado pra tu somar outros elementos harmônicos. E sem destruir outras partes. Exatamente. E acaba conflitando. isso você é um problema. Então a dinâmica desse disco ela é muito complexa e difícil de encaixar as coisas. Mas assim, no final das contas deu tudo certo. E eu acho que assim, eu fico contento pela contribuição que eu pude dar pra história da banda. E fico mais contento ainda, feliz, pelo grande irmão que eu construí. Você conseguiu. Amizade que eu tive na vida, que foi ele. Parabéns pessoal, parabéns pra nós, parabéns pro Revimento Nacional que cada vez mais coloca trabalhos de boa qualidade. Nós nos sentimos muito honrados de estarmos vivos. Em que momento, em que momento, qual foi o momento que você se recorda quando você, porque assim, você já sabia que ele estava com um problema de saúde em outra época. E qual foi o momento que você soube da notícia? Da perda dele. Da perda dele? Cara, é um negócio assim, surreal. Ele deu alguns sinais antes? Não. Ele estava bem. Eu passei várias vezes assim, eu sou recifense, eu sou pernambucano, então em alguns momentos no ano, acontece de tipo, ah não, tal dia eu vou em Recife. Vou comprar uma passagem pra ir pra Recife e tal. Estava tão intenso o lance do CD, do lançamento do disco e tal, que eu falei, não vou viajar pra Recife esse ano. Assim, a não ser que obviamente fosse pra tocar, mas assim, não vou a passeio, eu vou me colocar disponível pra qualquer show ou compromisso de divulgação, de entrevista em qualquer lugar que seja, para o Dark Avenger. Foi o que eu coloquei como plano pra esse ano de 2017. O que acontece é que eu passei o ano todo sem sair de perto desse cara. De perto que eu digo assim, a gente tá sempre na mesma cidade, a gente se encontrando semanalmente, às vezes a gente só, Graubão, tá fazendo o quê? Aí, não, eu cheguei aqui e tal do estúdio, sabe o quê? Vamos tomar um café? Eu falei, bora agora. E a gente ia e conversava, então a relação da gente era muito forte porque ia muito além até do lance da música e muitas vezes o papo não começava na música, mas terminava na música. E o que acontece é que quando foi no final do ano a gente tocou no Manics Metal Meeting, é um festival fantástico que é feito em Santa Catarina e a gente tocou lá, fomos um dos headlines do festival num dia que tocamos e quando a gente voltou pra Brasília, né, quatro, cinco dias depois a gente chegou tipo no final de semana, no domingo, quando foi na, quando foi no meio pro final da semana eu viajei pra Recife. Aí, no dia da viagem ele ligou pra mim, aí, mandou mensagem no WhatsApp, Graubão, seu amigo aqui que ele ia pedir uma coisa pra você, aí eu falei, liga aí, rapaz, essa coisa que a gente nordestina, que ele é nordestino, é cearense, muita gente não sabe disso, mas ele é cearense, e ele falou, Graubão, queria que se pudessem pra você lembrar do seu irmão, traga aquela postinha de peixe, ele era muito brincadão, muito espiritoso e tal, e aí eu falei, bicho pra trazer uma posta de peixe dentro da massa, e pronto, mas eu trago outras coisas assim, que você curta, um bolinho de rolo de lá, em Pernambuco ele ria e tal, e enfim, aquela mensagem não foi pra pedir nada, na verdade foi um boa viagem, uma boa viagem, e isso foi, eu acho que na quinta, quando foi no outro dia, na hora do almoço, já recebi umas mensagens bem, assim, bem emocionadas, assim, já da esposa dele, dizendo, lá, me ajude e tal, não sei o que, e aí realmente já foi aquele dia infernal, né, eu só achei assim, que é como se assim, é, é como se alguém tivesse que, eu, eu tivesse que ter sido tirado de perto dele naquele momento, sabe como é que é, e a esposa dele disse que a última coisa que ele falou, é, que ele começou a passar, ele passou mal em casa, foi socorrido, levado pro hospital e tal, e quando ele tava, foi levado pra, pra, dentro da UTI, né, pra, quando ele já tava muito mal e tal, aí teve um momento de lucidez, a esposa dele disse, que ele abriu o olho, e falou assim, aí ele ficou bem calmo, e falou assim, cadê meu irmão Galbão? Cadê o meu irmão Galbão? E aí, isso eu vim saber depois, é, e aí eu, não sei, alguma coisa me tirou de Brasília naquele dia, pra eu não tá naquele, eu não sei o que é que ia acontecer, é, me tirou, e depois eu voltei, né, não era pra eu tá, ali naquele dia, né, é, são coisas, sei lá, né, que Deus, ou o universo, enfim, cada um tem a sua, a sua crença, mas eu, não era pra eu tá naquele dia ali, mas assim, o que eu posso fazer, e faço sempre hoje, é isso, tá falando, esse tempão aqui, de um cara que eu tenho uma, uma, um amor gigante, é, uma gratidão gigante, de ter confiado no meu trabalho, ele, ele chegou a, em outubro, em outubro ele viajou pra Europa, só pra fazer a promoção, foi pra fazer uma viagem, obviamente, com a esposa, e, enfim, uma viagem, uma viagem, uma viagem de cunho, particular e profissional, né, ele foi pra, pra passear com a esposa, e tudo mais, que a gente passou três anos, muito, muito pegado, com o lance dos arranjos do disco, e tal, e meio que deu aquela, aquele suspiro, tipo, agora eu vou viajar, aí pegou a esposa, levou, e, em paralelo a isso, também agendou, entrevista com a Metal Hammer, enfim, fez várias, e sempre falando muito de mim lá, assim, eu, até assim, pô, velho, só um sentimento de gratidão mesmo, pra um cara desse, assim, e quando falava de mim, falava chorando lá, um grande cantor, um dos maiores do mundo, falando, e te elogiando, e falando que, se não fosse você, ele não sabia o que é que teria sido, é, do Dark Avenger, né, então, assim, o Dark Avenger é uma banda que eu tenho um amor gigante, assim, é, é um sentimento que eu tenho, como que eu tenho pelo cara velho, eu achei que nunca pudesse ter por outra banda, e, mas hoje eu analiso, assim, e não é pelo brasão, pelo estandarte, Dark Avenger, é pelo cara que construiu isso, então, assim, é, eu tenho uma profunda gratidão, e, um profundo carinho, assim, e fico feliz, que na existência dele, eu possa ter contribuído, pelo menos, nesse momento, para, porque, é, antes da, antes de, da gente viajar, para fazer esse festival, em Santa Catarina, a gente marcou um almoço, é, para comer um peixe, que, o que é, vamos, vamos ver, a gente levou nossas famílias e tal, e aí, ele parou o almoço, assim, eu queria falar um negócio para você, agora, eu falei, o que foi? aí, ficou assim, aí, começou a dar uma chorada, assim, e falou, meu irmão, eu queria dizer que, o que você fez, pelo Dark Avenger, certo, eu podia, e o que você conseguiu, é, entregar de produto final, o que, tipo, a gente tem um disco foda, a gente tem uma turnê europeia, fechada, porque, esse lance da turnê, quando ele me convidou para a banda, eu fui o cara que falou, velho, vamos fazer uma turnê, meio que eu dei uma pressão, vamos fazer, e, tipo, isso era uma coisa assim, daqui a dois anos, três anos, falei, velho, a gente tem que fazer uma turnê, tem que fazer uma turnê, ele tinha acabado de vir a turnê, um ralequim, teve certos problemas, assim, de pessoagem, não é fácil, você passar 30, 40 dias, junto com a mesma galera e tal, e ele tinha meio medo disso, mas falei, velho, eu quero fazer uma turnê europeia, vamos fazer isso, depois de um disco, porque, o sentido é esse, é fazer um disco, fazer uma turnê, enfim, no Brasil e fora, ele falou, vamos fazer, e foi o que aconteceu, a gente tinha uma turnê fechada, né, então, quando, aqui no momento, ele falou assim, Glauber, a gente tem um CD foda, a turnê europeia fechada, tal, não sei o que, isso tudo, certo, se você não tivesse surgido, na história, na minha vida, e na história do Dark Avenger, eu não sei como é que ia ser, então, eu queria dizer que, hoje, ele falou isso, hoje, eu poderia morrer feliz, eu poderia morrer hoje, ia morrer feliz, então, assim, você ouvi isso, e depois, lembrar disso, então, assim, as pessoas, assim, às vezes, elas falam assim, pô Glauber, eu vou dizer isso, eu acho que ninguém ouviu isso de mim, eu vou dizer agora, eu recebi muito convite, de fazer coisa, de homenagem, disso, daquilo e tal, é, cara, a minha homenagem para o Mário, eu fiz, eu não, eu fiz em vida, eu fiz em vida, eu, eu não, eu não consigo subir no palco, sobre o estandar do Dark Avenger+, assim, porque para mim, nunca foi o Dark Avenger, pela minha história com ele, inclusive, é a prova disso, eu comecei com o Harlequin, e sabe aquele negócio que bate assim, e fala assim, velho, com esse cara aí, com esse cara aí, pode ser Harlequin, pode ser qualquer coisa, é um cara que, pensa feito eu, ele tinha a minha cabeça, entendeu como é, então, rolou uma, vamos dizer, uma ressonância, uma sintonia, de ideias, de forma de trabalhar, de cobrança, de não, vamos fazer assim, é assim, não, cara, não é assim, é assim, então assim, rolou uma sintonia muito forte, e você, você ter isso assim, num outro momento, deixar de ter, é complicado, mais tudo que eu podia fazer, pelo Mario em vida, eu fiz, então assim, e eu pude ouvir dele, é como se tivesse assim, o que eu tô tendo necessidade, não, é como se fosse assim, cara, ele sem saber, ele me disse tudo, que eu precisaria ouvir, depois dele ter partido, tipo assim, cara, eu podia morrer hoje, ia morrer feliz, tipo assim, eu ouvindo isso, e guardado dentro de mim, essas palavras dele, eu falo assim, cara, eu não preciso mais, entendeu, então assim, pros fãs, tem os discos, nós fizemos muitos shows, e fora isso, tem os shows, que o Dark Avenida sempre fez, e tem registro na internet, e tudo mais, tem a discografia, que é o grande legado dele, e eu acho que tá aí, pra todo mundo curtir. Marina, Rio Negrinho, para o Maniac Metal Meeting, tocar amanhã, grandes fases do Brasil, com o Nevo Klaus, o Grisio, o pessoal do, do Shure, de Lili, Malefactor. Eu não tenho essa, eu não sinto esse desejo, sabe, de juntar, de fazer um show, pra, porque assim, tudo que eu podia ouvir, de gratidão, de palavras de gratidão dele, eu ouvi, e não que eu pedisse, mas é que vinha dele, então até essa espontaneidade dele, assim, me deixa muito tranquilo, sabe, então assim, quando eu lembro dele, eu lembro com amor, com carinho, saudade de um amigo, de um irmão, exceto que eu fiz tudo que eu podia fazer, por ele, pelo Dark Avenger, né, então, é isso. Você retornou com Caravelos, como foi essa, o início, assim, tipo, agora tô pronto pra voltar pro Caravelos, quando foi que você retomou a ideia, do retorno da banda? É, o retorno do Caravelos, ele se deu, assim, depois de, depois de alguns meses, poucos meses, assim, do falecimento do Mario, né, e, como assim, as coisas, é, pra mim, elas precisam de um tempo, assim, pra eu fazer, assim, porque, eu tenho outras atividades, né, eu trabalho aqui na, na Universidade de Brasília, enfim, também tem essa minha, essa coisa da, da família, então, uma produção de um disco, pra mim, leva um tempo, assim, então, eu imaginei que qualquer coisa, nesse sentido, eu tenho que estartar, já daquele momento, pra que a culminância dele, fosse, já no tempo, lá na frente, né, e, antes de entrar no, 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 no Dark Avenger, tinha essa coisa do Caravelos, né, do retorno do Caravelos, né, é, e, eu senti que aquele era um momento, assim, em paralelo às coisas, os shows, que, que já rolava com o Dark Avenger, já tinha, é, umas conversas, de, de, tipo, vamos retomar, principalmente, porque não foi uma banda que acabou, ela foi, deu um tempo pra se reestruturar, exatamente, e aí você já tava, não, eu tô pronto, como, como, foi um momento bem intenso, com o Dark Avenger, da produção do, 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 The Beloved Bones, é, eu continuava falando com os meninos, assim, com, com os que ficaram, no caso, o Pedro, o baterista, e o Daniel, né, é, e a gente continuava se falando, inclusive, a gente tem um sushi anual, né, assim, que toda vez que, eu ia pra Recife, a gente, a gente se juntava, conversava, comia, então, assim, o, como você falou, o Caravelos, ele nunca acabou, nunca acabou, o que houve foi uma pausa, pra, é, esse ciclo, né, do, 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 que, 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 tava rolando, e tudo mais, né, a questão é que, com o que aconteceu, eu sentei essa necessidade de começar a pensar no novo disco do Caravelos, o Daniel, já se mostrou, é, tipo, super, não, vamos, vamos nessa e tudo mais, sabe, que sempre pode contar comigo, eu tô, tô dentro, sempre estivo e tal, o Pedro, no primeiro momento sim, também, né, é, e veio o Leandro, né, o Leandro é um cara que eu já conhecia, já, assim, por conta dessa, dessa coisa do trabalho no Dark Avenger, o Mário era um cara que admirava muito o Leandro, o Leandro também, o Mário, já se conhecia, uma figura assim, há muito tempo, e é uma pessoa de alma branca, né, então assim, o Leandro, além de, uma receptividade, né, o Leandro, além de um super talento, assim, um dos maiores aqui no nosso país e tal, é um cara de alma branca, né, é, é um grande amigo, assim, que eu posso dizer que eu ganhei no meio, assim, assim, de questão de estar mais próximo, né, assim, um grande amigo. Eu estive no estúdio dele, lá, no estúdio de voz dele, há dois anos atrás, legal, que eu queria conhecê-lo, né, que é um cara que eu admiro muito, a gente tinha conversado pela internet e tal, e aí eu fui lavar, levei o CDZ Andalo pra ele, também ganhei outros trabalhos dele, de outras bandas, e é um cara que tem uma energia, cara, eu já falei isso uma vez, eu falo novamente, o pouco tempo que a gente conseguiu bater um papo, tal, o cara passa uma energia que é tão boa, assim, Leandro é energia positiva pura, né, assim, é um cara do bem, né, quando eu digo assim, é um cara de alma branca, é um cara do bem, né, um cara que você vê luz, um cara assim, um cara sem maldade, faz o trabalho dele, é super, como você falou, é super talentoso, é super talentoso, é um fenômeno, é, o cara velhos, como sempre teve essa questão da versatilidade, né, dentro da, porque o cara velhos, principalmente do Knowledge Machine pra frente, é, uma coisa que eu quis implementar na banda, assim, e paguei o preço pra isso, é que, tipo assim, eu não queria que a banda, ela fosse facilmente rotulada, assim, entendeu como é que é, então, dentro do próprio Knowledge Machine, você vai ver, Blast Bleach lá, vai ter vocal agressivo, né, vocal death metal, vai ter, tem parte de jazz, né, tem, é, tem música que termina com frevo, um dueto, piano e guitarra, então, assim, são coisas, assim, são exóticas e inesperadas, que, eu acho legal colocar no cara velho, porque, pra mim, que vem, carrega da sua influência, da sua experiência musical de vida, e tal, né, eu sempre toquei, tipo, nas bandas de baile, assim, quando acompanhava, a gente passava som com, com, é, bandas de, 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 cassiopeia, chicoria, tipo, a gente tocava um som, vamos dizer, mais simples, assim, nos baile, e tal, mas, na passagem de som, a gente, o bicho pegava, botava o que a gente estudava, né, e, tipo, assim, eu sempre curti, tudo, eu sempre fui um pesquisador da música, assim, é, sempre valorizando muito essa coisa da música regional, mas, com esses outros, essas outras influências do jazz, do fio, da música, da world music, enfim, e o cara velho, eu, quando eu digo que eu paguei o preço, e pago o preço, é porque é uma banda que eu faço um som que eu não me preocupo, se eu vou estar num instante, X ou Y, assim, eu simplesmente faço, e, isso vai me gerar um resultado sonoro ali, o, o que eu acho bacana é que, assim, a banda, ela tem um respeito, por isso, assim, até hoje é lembrada, é, por conta disso, assim, é, eu recebi mensagens, assim, nesse retorno, de tipo, pô Glauber, você não, você não faz ideia da, da falta, que a proposta do Caravelos faz no cenário, tipo assim, é, é uma banda que traz, uma forma diferente de, de juntar as coisas, né, de unir as coisas. vários elementos, mas consegue, ser coeso, exatamente, aquela coisa solta, não só forçada, é, é um caminho, né, ela tem uma dinâmica, que tu leva pra uma situação, é o que eu chamo, e o Mario também chamava, de picos e vales, assim, tem uma dinâmica, e que passeia, o próprio nome da banda, ele foi, ele foi, ele foi gerado, nesse sentimento que eu tenho, que é o sentimento de você poder ir pra qualquer lugar que você quiser, o Caravelos, a Caravela, né, a banda Caravelos, ela, eu, vamos dizer, o sentido literal da coisa, é uma embarcação, pra mim, é uma embarcação poética, musical, que eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser, entendeu, então assim, quando eu criei essa banda, e fundei ela com esse nome, o meu intuito poético era esse, né, então assim, a partir principalmente do Knowledge Machine, foi um disco que realmente eu consegui, vamos dizer assim, sacramentar, essa proposta estética, de você poder misturar várias coisas, com muita coerência, coesão, tudo muito conectado, mas que realmente não é fácil de colocar em qualquer prateleira, e é o que eu trago pra esse momento novo da banda também, né, com a experiência, com toda essa, exatamente, essa experiência que você, da pausa do Caravelos pra cá, você teve uma experiência muito boa em diversas bandas, e em outra região, novos amigos, e isso tudo influencia na composição, no som da banda, sim, com certeza, enfim, continuando aquela questão do Leandro, por exemplo, o Leandro é um exemplo disso, assim, né, quando eu comecei a viajar muito, tocando e tudo mais, o seu network, ele abre, né, assim, então, eu tenho um amigo que eu conheço há muito tempo, o Thiago Raral, da TRM Press, né, que ele é um super assessor de imprensa, que já conhecia há muito tempo, e que vim, retornei a encontrar, pessoalmente, inclusive, no momento que eu cheguei em Brasília, ele veio pro lançamento do Delamente, na época do Dark Avenge e tal, e a gente tem um amigo comum, que é o Leandro, então, é, é, isso que você falou, das influências, das amizades, que eu fiz ao longo desses anos, desde a pausa do Caravelos, esse retorno, e as pessoas que fazem parte disso, são culminância desse processo, né, dessas novas pessoas que surgiram na minha vida, é, o Thiago, conversou com o Leandro, né, disse que eu tava procurando um cantor, recebi muita mensagem de cantores do Brasil, todo, querendo, até porque vocês vão voltar, eu quero, eu vou mandar, tem muita mensagem, até pra uma visibilidade também, porque você, você tava no top dos melhores guitarristas, depois do lançamento do... Foi eu, é, então, a visibilidade bem maior, então, sim, é, é uma coisa que eu fiquei muito satisfeito, assim, não coloco nem a palavra orgulho nisso, né, que eu fiquei orgulhoso disso, pra não soar tão... É, mas eu entendo que aquilo ali, na verdade, é, eu fico muito feliz, não entendo, não vejo também, nem me preocupo com isso, que eu tenho que ser melhor que alguém, eu falo ninho, não tenho isso, mas eu enxergo isso, eu enxergo isso da seguinte forma, é, o meu trabalho, no meu instrumento, ele foi relevante, suficiente naquele ano, foi suficientemente relevante, ao ponto de eu estar listado, dentre as pessoas, vamos dizer assim, mais lembradas, mais lembradas, entendeu, então, assim, eu vejo dessa forma, assim, mas, como você falou, é, fruto de um trabalho, realmente de 3, 3 anos e meio, com o The Belovid Bones, então, voltando, o Leandro, ele, a gente teve essa conexão, através do Tiago, o Tiago entrou em contato, com ele, falou que eu estava procurando, cantor, e achava que, principalmente isso, é, tinha que ter a ver com a banda, assim, eu enxergo, é, eu enxergo o Leandro, escuto a voz do Leandro, tem tudo a ver com o Caravelos, assim, né, é, porque o Leandro consegue cantar agressivo, consegue cantar limpo, que é a proposta, inclusive, musical da banda, instrumentalmente, também, passeia nas mais variadas vertentes, e cantando o Leandro, nossa, ele detona nisso, assim, é, é, é a dinâmica, e foi o que até que ele falou, falou, Glauber, para mim, é, enriquecedor demais, porque eu consigo usar coisas, de repente, que eu tenho dificuldade de usar em outros lugares, então, é a chance de mostrar o leque, né, assim, e o Leandro é muito completo, muito completo, e a gente se dá muito bem musicalmente, assim, é, então, no primeiro momento, eu fui para São Paulo, a gente fez uma pré-produção de voz, de várias músicas, e tudo mais, depois a gente continuou também por Skype, e eu sempre mostrando já algumas coisas, e tudo mais, e, a banda, ela, no primeiro momento, a gente chegou até a anunciar um line-up, né, mais na dinâmica dos meses seguintes, assim, as pessoas realmente muito atribuladas, de, de outros afazeres, inclusive o Pedro, né, que já vinha com a gente desde o Light Holland, do Knowledge Machine, é, e meio que ficou eu e o Daniel, né, e aí, o Leandro, continuou também, entrou, né, e ficou eu, o Daniel e o Leandro, e aí a gente veio com uma grande novidade, que foi, é, a questão da participação do John Macaluso, né, Batera do Malmsteen, já gravou com o Malmsteen, já gravou com o Ark, né, que tem um trabalho lendário, que é o Bande The Sun do Ark, é um dos CDs de metal progressivo mais cultuados do mundo, já gravou com o Labir, enfim, já gravou mais de 200 discos o cara, e o John, quando eu programei as baterias, é, pra construir as estruturas e tal desse disco, desse novo disco da banda, eu pensava muito nele, que eu sempre fui fã do John trocando, porque o John, embora ele seja, é, europeu, ele tem um pensamento muito latino, ele toca feito no latino, e ele é latino, porque ele é italiano, mas eu tô falando latino, puxando pra coisa mais, vamos dizer assim, da América Latina, né, que o Caravelos tem na essência, no DNA, essa coisa do groove, do molho, né, a partir do Knowledge Machine, e eu precisava de alguém, nesse tipo, nesse nível, né, e com essa, vamos dizer assim, com esse DNA, né, com essa identidade, e eu entrei em contato com o John, e, e, ele falou, cara, eu gostaria de ouvir umas 3, 4 músicas e tal, porque eu não gravo com todo mundo, né, e aí eu mostrei, ele falou, velho, eu tô dentro, então, assim, pra gente foi, pra mim foi muito, assim, eu fiquei muito feliz e tal, de ter um cara do, do, que lá do John Macaluzzi, um dos maiores bateristas do, do mundo, né, gravando esse disco, né, no caso, o QA é a participação dele nesse disco, fazendo o registro das baterias, ele gravou as baterias, né, e realmente ele fez a, a, a contenta, ele, ele conseguiu fazer um super trabalho, gravou na Itália, o single que vocês lançaram, há pouco, né, já com essa formação, né, sim, tem o Leandro cantando, no caso, o que acontece, deixa aí, é, é que a formação do cara velho, como eu te disse, o John, ele gravou o disco, ele gravou o disco, hoje, a gente conta, é, fixo, na banda, é, três pessoas, três pessoas, sou eu, o Leandro, e o Daniel, sim, né, o John, ele gravou as baterias, e obviamente isso na turnê, vai existir uma outra pessoa, que vai gravar, e pro, pra posição de baixista também, né, eu observo que antigamente, as bandas, elas, meio que, eu acho que essa coisa da internet, meio que deu uma mexida, na forma que as bandas se, é, se relacionam, trabalham, tanto internamente, quanto externamente, é, dentro e fora da banda, é, essa questão de você montar a banda, né, tá, tá, tá meio estranho as coisas hoje em dia, eu me lembro na época, que a gente chegava num estúdio de ensaio, tinha um cartaz dizendo, procura o bando, procura o banda, ou procura-se baixista, ou procura-se vocalista, é, e hoje, todo mundo tá na, na internet, no YouTube, é, alguns realmente só querem, tocar no YouTube, e, e, você meio que perdeu essa coisa, de juntar uma galera, e fazer as bandas, e, e formar bandas, né, é, como se fazia antigamente, eu respeito, mas assim, eu sinto que as pessoas estão mais distantes, assim, então, o que acontece, dentro dessa dinâmica nova, e o som do Caravelas, é um som, que tem essa, 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 vamos dizer assim, esse pré-requisito técnico, assim, mais, mais, mais apurado, mais forte, né, então assim, precisa de pessoas, de músicos, que sejam muito dedicados, né, e muitos desses, às vezes, eles não, não estão mais tocando com bandas, só que estão querendo fazer, coisas mais, não tem um compromisso de banda, mais online, não, eu respeito, é, é uma forma de trabalho, né, mas assim, é, eu decidi que, eu não precisaria de um line-up fechado, para tocar a banda, porque, é, isso eu já sabia de antes, mas agora eu estou colocando em prática, é, com todo respeito às outras pessoas, que constituem uma banda e tal, eu, Glauber, junto com as outras peças que eu tenho hoje, do Caravelas, nós somos autossuficientes, em termos de produção, de conteúdo fonográfico, então assim, eu tenho condições, eu tenho condições, e os que estão em pontos diferentes, exatamente, Leandro está em São Paulo, Leandro, Daniel em Recife, eu em Brasília, Daniel tem o estúdio dele, Leandro tem o estúdio dele, eu tenho o meu estúdio, a gente consegue produzir dessa forma, né, e o que é que a gente pensou, não, vamos chamar convidados, para, no caso, para bateria, para o baixo também, eu gravo o baixo também, e de repente, chamar alguns convidados para gravar, e é assim que vai funcionar, o novo CD do Caravelas, e eventualmente, claro, numa turnê, fica mais dinâmico, a gente fica livre, inclusive, para convidar pessoas, que a gente admira, ou pessoas, experimentar, tocar com pessoas diferentes, pessoas que tem uma história, também, dentro do Heavy Metal, então, para os shows, a gente pensa em convidar pessoas, pessoas que tem uma história, dentro da banda, dentro do cenário, e que, com estilo também, da banda, de repente, vocês podem ver aí, nos palcos, umas, vamos dizer assim, umas aparições, interessantes, junto comigo, com o Leandro, Daniel, um baixista, um baterista, enfim, ou não, também, ou de repente, aparecer alguém, alguém que se identifique, e o que acontece, é que a banda, hoje, não para mais por conta disso, então, assim, a banda, é um trem, e que não vai parar, por conta disso, quem quiser estar com a gente, vai estar, e quem não quiser, ok, convidamos outras pessoas, e o barco segue, mas o, o cara velos, o que as pessoas conhecem, sempre vai existir, né, porque, meio que esse núcleo, assim, faz com que o som, ele, 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 ele seja preservado, assim, né, e como eu te disse, desde o Nolas Machine, eu geralmente, eu estruturo as músicas, eu crio toda essa parte dos arranjos, de como vai ser a dinâmica, e tal, das músicas, e aí vem o Daniel, coloca a arte dele, as coisas dele, tem o Leandro também, que me ajuda, enormemente, na construção das linhas de melódica, entendeu, então, assim, a característica da banda, ela vai existir, independente, mesmo que não tenha, o line-up fechado, então, não, não me preocupo mais, mais com isso, né, se vier acontecer, ótimo, tá, perfeito, aí vocês lançaram, esse single agora, quais são os próximos passos, da banda, o que é que vocês pretendem fazer, e quanto tempo, mais ou menos, se ele vai estar disponível, para o pessoal, no caso, no caso, em agosto, agora, né, a gente lançou, o, a Pan's at Sea Senses, que é o novo single, do Caravello, né, que é uma música, que faz parte do novo álbum, né, que se chama Intermundos, esse é o nome do, Intermundos, Intermundos, né, é um álbum conceitual, é um álbum, tem uma, tem uma, tem um conceito, né, tem uma proposta, tanto poética, quanto, é, musical, né, que vai trazer ainda mais fortemente essa coisa desde que a gente conversou no início do nosso bate-papo dessas raízes nordestinas, principalmente de Pernambuco, né, também conectando com elementos, vamos dizer assim, de repente latinos, da América Latina, o Macaluso, quando entrou, veio com essa proposta também, quando eu chamei ele, a ideia era ser algo mais realmente regional, de dentro do Brasil, mas quando ele veio, ele falou, cara, eu conheço isso e tal, mas vê só, se eu misturar com uma cascara aqui de Cuba e tal, e ver como é que fica aqui, então, a coisa mesmo que já saiu do, dessa coisa, do regional nordeste, mas ficou uma coisa latina, e essa mistura gerou algo diferente, entendeu, que nem é uma cascara, nem é um outro ritmo nordestino, virou uma outra coisa, então, assim, eu acho que, é aquela coisa, somar para ser mais, então, assim, eu acho que o resultado final, super interessante, ele trouxe várias ideias, meio, meio tu, sabe, assim, umas coisas mais modernas, uns samples diferentes, então, assim, na minha concepção, intermundos, ele é um nível, está um nível a mais, um nível acima, em termos de maturidade, em termos de experimentação, eu posso dizer, eu que escuto e convivo com esse disco, quase que diariamente que a gente está gravando e tal, talvez seja a melhor coisa que eu tenho produzido até hoje, assim, acredito que sim, está realmente indo para o outro patamar. Você fala com muito carinho, e foi um, foi um, foi difícil, porque eu venho da produção de um CD muito antológico, né, eu não vou dizer que o que eu estou fazendo é melhor ou pior, as pessoas, né, existe uma cobrança até pessoal, existe uma cobrança que seja algo desse nível para frente, então, uma coisa que eu garanto que eu posso dizer, é que é do nível do The Blob of Bones para frente, assim, obviamente com uma proposta diferente, porque são espíritos diferentes, são espíritos diferentes, mas em termos de qualidade, de produção, do cuidado quanto à composição, dos arranjos, a riqueza, é algo no mesmo top, assim, então, assim, as pessoas podem aguardar algo muito, muito especial. O álbum, o single foi lançado em agosto agora, eu fui para São Paulo, a gente fez um lançamento presencial, eu e o Leandro, num evento do Terreiro, do Heavy Metal, do Lucas, um festival que ocorreu em São Paulo, no dia 10 de agosto, a gente teve lá, a gente fez uma entrevista para o Terreiro, falou desse disco, e o retorno em cima desse single foi incrível, assim, todo mundo ficou muito feliz, e satisfeito, assim, com o que a banda trouxe de proposta, um monte de gente falando, cara, vocês voltaram em grande estilo, eu adorei a música, a música está sensacional, ele era bem versátil, exatamente, então, assim, a gente ficou muito feliz, e a gente fica mais feliz ainda, porque as pessoas ainda não sabem o que está, o que ainda está por vir, ela é só uma mostra, é, então, assim, é um disco que vai remeter ainda àquela coisa, eu acredito muito nessa coisa do conceitual, as músicas desse disco não são músicas que são feitas para serem ouvidas de uma forma segregada, separada, né, é um disco que você realmente tem que iniciar, é um filme, né, e você tem que ouvir até o final, para você ter a sensação real do que a gente está querendo passar, porque cada música, cada palavra, cada, ela tem um sentido, e ela se completa no que vem depois, e assim vai, então, assim, é um disco que está a previsão para que saia ainda no primeiro semestre de 2020, né, e a gente está correndo com isso, tem prazo de gravador e tudo mais, mas a gente está caprichando muito, e em seguida a gente tem muita vontade, e o foco é esse, de fazer shows aí pelo Brasil, depois do lançamento, já começar, exatamente, a produção desse disco, vocês mesmo contrataram alguém de fora, a parte gráfica, quem é que está fazendo, então, esse disco, a produção musical, é feita por mim, eu sou produtor musical, desde quando eu comecei a tocar metal, e eu paguei o preço para isso, tipo assim, do início de você não saber como é que funciona as coisas, você fazer o errado, para poder, para poder acertar, e o próprio Lighthouse and Shadow, é um CD que em termos de produção, ele tem muitos erros ali, mas que não haveria de ser, não teria como ser de outra forma, porque era onde a gente tinha para experimentar, onde eu tinha para experimentar as coisas, de errar, de não errar depois, e aprender com aquele erro, então assim, hoje eu vejo que valeu a pena, porque eu sou um cara que, eu me produzo, eu consigo me produzir, e Mola Chapada, eu consigo gerar um produto de alto nível, isso ao longo de quase praticamente 20 anos, mexendo com produção, então, assim como o The Beloved Bones, o Intermunds é um disco que está sendo produzido por mim, e como todos nós temos estúdios, estruturas de estúdio para gravar, para gravar, para nos gravarmos e tudo mais, é assim que está funcionando, então o Leandro grava, a gente faz um, eu acompanho ele gravando por Skype, coisas que antigamente, eu sem nem imaginar fazer isso, então eu acompanho ele, eu falo assim, Leandro vamos fazer assim, faz assado, igual vê isso aqui e tal, então a gente consegue gravar dessa forma, ele no estúdio dele, eu no meu estúdio, tem o Daniel também tem um estúdio, grava também em Recife, me manda as coisas, eu somo nas sessões, enfim, aí posso também falar, Daniel faz mais assim, faz mais assado, aí ele manda novamente, então assim, a gente tem como trabalhar dessa forma hoje, né? Tem uma certa liberdade. A parte gráfica tem uma, no single, a capa do single foi feita pelo Rafael Tavares, não sei se você conhece o trabalho dele, é um cara super talentoso, né? que tem despontado aí como um dos grandes ilustradores do Brasil, né? E fez a capa do single, da Pansete Sicense, né? E pra capa do disco, eu tenho um grande artista, trabalhando nesse projeto, que é o Marcos Raveli, não sei se você já ouviu falar nele, talvez eu tenha conhecido algum trabalho, ele é pra mim um dos maiores ilustradores, assim, que eu já conheci, é mineiro, né? Ele fez a capa do Harlequin, daquela capa do Harlequin, do Hellachim Riders, ele fez a capa do Alive in the Dark, do Dark Avenger, que tem um leão enfrentando, encarando a morte com o cello, né? Então, assim, é um cara incrível, incrível, assim, e que tá fazendo essa capa extremamente personalizada pra esse conceito, então, assim, não tem, que eu respeito, que é um caminho também, que os outros álbuns tiveram capas dessa forma, mas essa coisa de misturar imagens e tal, eu queria meio que, como é, esse disco, ele tá sendo feito, assim, baseado em canções, e essa ligação forte com a cultura nordestina, brasileira, aquela coisa meio artesanal, assim, sabe? Daquela coisa da música na essência, essa parte gráfica, eu também queria, embora eu até possa usar recursos tecnologicamente mais modernos, mas essa coisa da mão, sabe como é que é? Eu não queria que tivesse... A sonoridade do disco pede isso, pra se completar. Exatamente. Pede uma capa que passe uma mística, sabe? Que talvez uma capa, fosse com imagens manipuladas, não passasse, ainda ficaria um pouco dura, vamos dizer assim, pra aquela sonoridade. Eu acho que uma arte pintada, ela se fez necessária, e é o que tá acontecendo, toda a parte gráfica, ela tá sendo feita, pintada, inclusive, no pincel, e depois ele leva pro ambiente digital, pro tratamento e tal, mas tá sendo dessa forma. E a capa já tá pronta, inclusive, assim, e agora ele tá trabalhando nas outras artes, o Marcos, a Raveli, né? Quando é que a gente vai ter a honra de ver essa capa? Essa capa tá incrível, tá fantástica, e realmente, a gente vai tentar segurar, e até o... Eu acho que um pouco antes do lançamento do disco, a gente pretende lançar um lyric video, já com a arte do disco, e agora é algo que realmente já esteja próximo, assim, do lançamento, assim. Mas o que eu posso dizer, galera, é que vai ser um disco que a espera vai valer a pena, assim, então, tá incrível, grandes canções, tem a participação, uma participação super especial da Isa Munhoz, né? Do Soul Spell, do Vandroia, então, assim, ela fez um dueto incrível com o Leandro, assim, sabe? É uma coisa, assim, fantástica a música, assim, e eu... O que eu sugeri pra Daísa, e quando eu chamei ela, eu chamei ela pra ela fazer algo diferente do que ela normalmente faz, né? Ela canta... Ela canta... Ela canta uma música, ela divide com o Leandro, e uma outra música, ela canta sozinha, né? E aí, devagarzinho, quando estiver mais perto, vou soltando mais umas coisinhas, como foi que ela fez, mas, assim, o que eu posso dizer é que, com relação à participação da Daísa, foi algo diferente do que ela já faz, e foi uma das coisas, inclusive, que ela... Que tem a ver com a banda, né? Isso agora do experimentar, do que ela fazia... Exatamente, então, assim, vai valer a pena a espera, é um disco muito especial, é um disco muito especial, particularmente aí, falando de mim, assim, a representação desse disco, pra mim, é... Ele tem um tom diferente, assim, porque... É... Eu passei três anos e meio fazendo um disco, dando o meu melhor nele, que foi o The Belowered Bones, junto com um cara, né? E... Quando essa pessoa foi embora, né? É... Eu retomei o Caravelos, que era... Que era a minha banda, né? Que eu tinha dado uma pequena pausa, é... E aí, eu voltei a fazer o que eu fazia antes, mas com uma mente bem diferente, assim, então, assim, pra mim, e eu tinha que fazer algo que fosse do mesmo nível do que foi feito no The Belowered Bones, pelo menos, né? No primeiro momento, é... Realmente você fica, velho, será que eu vou... Vou conseguir... Vou me superar, vou manter uma... Vou me superar, né? Porque, tipo assim, quando você faz algo num alto nível, assim, é... Você fica querendo se superar, né? E às vezes você pode conseguir, às vezes não, né? Mas, modesta parte, é... Esse disco do... Esse novo disco do Caravelos, realmente, é um disco que eu tô muito ansioso pra galera, é... Sacar. Meu brother, brigadão pela entrevista, obrigado pela aceitação, é obrigado pela receptividade aqui no estúdio, é... Estamos todos ansiosos, né? É... E aí, as últimas palavras com você. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da minha história, né? Dentro da música, dentro do heavy metal, né? Acho um pouco da história do Caravelos, né? E um pouco da... Da história também do Dark Avenger, da minha contribuição dentro da história do Dark Avenger, né? E eu espero que a gente possa se encontrar em Sergipe, com... possa trocar essa ideia e tá sempre junto, né? A gente que luta arduamente aí pelo heavy metal aí no... Na região Nordeste, né? Eu saí do Nordeste, mas o Nordeste nunca sai... Não sai, nunca. Não sai da gente, né? Não sai. Tá no sangue, né? E pra onde a gente vai, sabe que a gente é bem bairrista, né? A gente leva a bandeira lá. Leva a bandeira. Então é isso. Queria agradecer e... Enfim, podem contar conosco aí pra... Pra... Pra o que precisar. Forte abraço a todos. Beleza. Galerinha, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, mostrar seus amigos, deixem suas sugestões aí e logo, logo vão ter várias entrevistas legais e vamos nessa. Valeu!